Música Você já pensou em estudar Geografia em uma instituição federal? O IEFSA de Minas, Campos Postos de Caldas, capacita seus estudantes a compreender e analisar os aspectos climáticos, ambientais e espaciais do mundo ao nosso redor. Além do aprendizado em sala de aula, os alunos participam de visitas técnicas e atividades de campo. Eles criam e apresentam materiais didáticos, tudo para unir a teoria e a prática. O licenciado em Geografia do IEFSA de Minas pode atuar em diversas frentes, como professor, como pesquisador, como assessor pedagógico e até mesmo como educador ambiental em empresas e ONGs. No Instituto, o curso de Geografia é presencial, noturno e tem duração de 4 anos. Temos a segunda maior nota do MEC, 4 de 5. Aproveite que as inscrições para nossos vestibulares estão abertas. Para mais informações, entre no nosso portal. Com o IEFSA de Minas, você pode. Vem pro IEFSA. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Minas